E aí galera do YouTube mais uma semana chegando ao fim como tem sido de praxe aí toda semana eu compartilhar aí minha produção da semana com os amigos aí do YouTube tem se inscrito aí no canal mais uma faca prontinha para entregar 28 cm de comprimento 4 cm de largura cabo em canela de avestruz a pedido dele essa faca aqui foi encomendada pelo Rogério Pegoraro aqui da cidade de Porto Alegre mesmo 7 mm de dorso uma faca cai do dorso zero para o fio fica muito bonito facas grossas assim faca boa de fio faca para cortar prontinha para entregar para ele acredito que amanhã depois ele mesmo vai vir pegar aqui essa não vai ser enviada pelo correio mais uma para compartilhar aí no meu canal aí e deixe agradecendo aí os amigos do que tem se inscrito no canal muito obrigado a todos aí qualquer dúvida meu contato no WhatsApp vai estar ali embaixo e quem quiser anotar aí também é na área 251-995-224007 tô à disposição aí de todos aí que tiver alguma alguma dúvida quiser perguntar aí só falar comigo direto pelo ato é um próximo vídeo que eu vou fazer agora aqui também mais outras facas fiz uma encomenda grande já vou postar aí também no no YouTube aí no canal holiday E aí e aí